Seja membro do canal Brutal Games e tenha acesso ao nosso grupo exclusivo no Whatsapp e muitas vantagens. E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu quero mostrar pra vocês o trailer com os overais dos jogadores do FIFA 20. E tem algumas informações secretas contidas aí nesse trailer que eu consegui pescar pra vocês. Que eu consegui printar e vou mostrar pra vocês. Eu achei como peça publicitária esse trailer muito massa. A EA Sports a gente sabe, o marketing da EA é muito forte. Eu não tô dizendo aqui que eu vou comprar o FIFA 20 porque eu adorei o jogo, porque eu acho o jogo insano. Não. A demo sai dia 10, vou testar, vou trazer minhas opiniões aqui. Mas como peça publicitária é muito bacana. Esse trailer aí é bastante atual, né? Ele mostra como se a EA Sports tivesse muito critério na hora de dar os overais pros jogadores. Ele passa essa sensação de que a EA Sports tem muito critério. Ela leva muitas coisas em consideração pra dar os overais dos jogadores. Mostra ali os jogadores na sua performance. Temos também o diálogo com a tecnologia, com a programação que eu achei bem interessante também. Os jogadores ali destruindo tudo. O João Félix ali destruindo tudo. Causando uma pane no sistema. Isso eu achei bem interessante. Como peça publicitária, tá de parabéns esse trailer. E temos uma informação que é, entre aspas, escondida. Você precisa passar frame a frame pra ver essa informação. Que é... Os jogadores mais fortes do FIFA 20. Sim, esse trailer contém os jogadores mais fortes do FIFA 20. Vou deixar o print pra vocês aí na tela que eu consegui capturar. Não sei se vocês repararam. Digam aí, quem já assistiu esse trailer? Você conseguiu notar isso? Pois é. Eu tive que ir frame a frame pra conseguir capturar essa parte. Temos Adebayo Akin Fenoa como o jogador mais forte do FIFA. Ele que é um bodybuilder e jogador. Vou deixar também alguns vídeos que eu já fiz sobre o Adebayo Akin Fenoa no FIFA. Vão estar passando no card esses vídeos pra vocês. Que, aliás, eu recomendo. Esses vídeos são bem interessantes caso você queira conhecer o jogador mais forte aí. De vários FIFAs ele vem sendo. O cara é realmente um tanque. Além disso, né? Temos os overais dos jogadores divulgados. João Félix, que eu achei um overall baixo. Temos do Sterling. 8x8 de classificação. Mano, um monstro, Sterling. Tá com um overall sensacional. Uma das cartinhas, sem dúvida. Mais apelonas aí do FIFA 20. Temos outros jogadores também. Lembrando que eu já fiz um vídeo mostrando outros overais que vazaram bem antes da EA Sports divulgar. Esse vídeo vai estar passando também agora no card pra vocês. Caso você queira ver os overais vazados de outros jogadores. Lembrando também, se você quiser saber os overais de forma oficial dos jogadores, Siga a EA Sports no Twitter. Arroba EA Sports FIFA. Segue eles lá no Twitter. Que eles estarão divulgando os overais oficiais de muito mais jogadores. Muitos já foram vazados, mas a EA vai trazer mesmo assim os overais divulgados de uma forma oficial. Dia 10 agora está saindo a demo do FIFA 20. Vou testar, vou analisar tudo e vou dar o meu veredito sobre a gameplay. Se você quiser saber a minha opinião do que eu achei do FIFA 20 e não é inscrito, já se inscreve. Se você já é meu inscrito há mais tempo, deixe seu like e diga o que você achou desse trailer aí de divulgação dos overais dos jogadores no FIFA 20. Eu achei sensacional, ratificando como uma peça publicitária, como marketing, é muito bacana. Mostra ali a tecnologia, a programação e também passa aquela sensação de que a EA Sports teria algum critério na hora de formar o overall dos jogadores. Na hora da classificação, esse trailer passa que a EA Sports leva isso muito a sério, que ela faz de uma forma muito apurada, de uma forma muito complexa para trazer uma justiça no overall dos jogadores. Mas eu não concordo que o João Félix tenha 80, por exemplo. Eu acho que ele deveria ter uns 82, 83 por aí, porque ele já está se mostrando um bom jogador. Na verdade, um excelente jogador até, né? Pelo que ele fez no Benfica, jogando em alto nível e agora no Atlético, tenho certeza que ele também vai mitar. Fale aí o que você achou dos overais, você concorda, você discorda de algum overall que passou aí na tela, você não está de acordo? E também fale a sua opinião sobre esse trailer de divulgação dos overais no FIFA 20. A gente sabe, na questão do marketing, a EA é impecável. Para mais conteúdo de FIFA e também de PES, se inscreve no canal. Tamo junto! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho